A resposta a essa pergunta passa por dois pontos. Primeiro, pela técnica radiológica. Segundo, pela história do paciente. Quando a gente vai olhar a técnica radiológica, um dos pontos que a gente passa é justamente pelo grau de insuflação, que a gente pode inferir fazendo a contagem de arcos costais que estão anteriores e passando acima do diafragma que está mais ou menos por aqui. E para a gente ter uma boa insuflação, a gente tem que ter pelo menos seis arcos costais anteriores acima do diafragma. Se a gente tem menos do que isso, o paciente está hipo-insuflado. E qual que é a consequência disso? Que há menos ar do que deveria ter nesse parenquema pulmonar. Sobra mais sangue de forma proporcional. Consequentemente, a gente tende a ter um tórax mais opaco. Porém, você tem que levar em consideração justamente o segundo item dessa resposta, que é o quadro clínico do paciente. A gente sabia que, nesse caso, o paciente estava tratando uma pneumonia complicada com derrame pleural. Então, essa opacidade que a gente vai ver, principalmente aqui no hemitórax direito, aqui na base, que deve pegar o lobo inferior, porque borra o contorno diafragmático, que também borra o contorno cardíaco, então tem também o componente lobo médio. A gente vai entender que essa opacidade, realmente, ela é verdadeira. A gente não vai desvalorizá-la, uma vez que o quadro clínico é compatível com a alteração radiológica. Repara ainda que o paciente tem aqui um dreno de tórax. A gente consegue ver a linha de pleura aqui. E dentro desse espaço pleural, a gente consegue observar que na porção mais superior há uma área mais opaca, sugerindo que tenha líquido ali. E que aqui na porção mais inferior a gente tenha presença de ar. Quando você tem a presença de ar e de líquido no espaço pleural, você tem um hidropneumotórax. Então, a análise desse exame, ele acaba sendo condizente com o teu quadro clínico. Não dá pra você olhar raio-x sem você levar em consideração o quadro clínico, o exame físico desse paciente. A somatória dessas duas coisas é o que vai te levar a ter uma conclusão mais assertiva desse exame. A somatória das duas coisas é o que vai te levar a ter uma conclusão mais assertiva do que vai te levar a ter uma conclusão mais assertiva do que vai te levar a ter uma conclusão mais assertiva do que vai te levar a 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 te levar a